Bota a mão pro alto que artista não é bandido, tá geral rendido, tá geral rendido Bota a mão pro alto que artista não é bandido e vem no ron Se é de lá que vem, é de lá que vai E o que? Fistale 3, 2, 1, 1 Seve rendido, sem dearmação Mas sabe muito bem, faço nessa função É diferente, mano, eu trago pra você, irmão Eu do pique de energia, hoje é dia de retenção Por isso, eu botei minha alma aqui no parco Cê entendeu pra rima, mano, eu já tiro o salto Só pra cê ver que aqui hoje é esculacho Enquanto o nível alto, eu vou tá embaixo Foi pra perceber, meu mano, isso é um fato Só que deu pra ver pra você mostrar os gráficos no ato Você não entende, por isso aqui você ramela Mas só saber rimar, você tem que ter uma entrega Mas tá suave, mano, que eu vou mantendo o assalto E olha, meu parceiro falou que é mãos pro alto Você falou que pra rimar até desce do salto Mas subiu no palco e você ainda nem tirou o sapato E eu falei salto, não sapato Cê entendeu porque no verso você é cabaço Mas você sabe, aqui você para no chão Pro ver se interpreta a palavra, isso é digno de função Falou que era salto, mas tá de sapato Agora entendi, jogo a vibe pra cima É igual você falar na sua casa que é MC Chega aqui no complexo e não consegue soltar rima É igual falar que eu sou MC sem carro E na outra batalha você falou de entregador Só que pra mim, parceiro, assim não tomo de assalto Enquanto o crazy tira o salto, ele te tira do pau Não vai me tirar do palco, você não entende o freestyle Por isso aqui, meu parceiro, você vai ficar em choque É claro que eu falei de entrega e de entregador É que no mic a gente entrega e nem carrega uma box Carrega box, mas tá nela Cê não entender, parceiro, na rima ele é sequela Você tá sem visão, na rima tipo é Firefox Porque parceiro bom, cê vive um ponto beatbox É tipo Firefox, é Por isso pode intercalar aqui na favela E tudo que cê vê, você pode falar Tá suave, meu mano, por isso é rapaz de monge Boca fechada e olho fechado, cê chega mais longe Barulho pro primeiro rote Ele é tão pra votação Barulho pra quem gostou das imas do Macario Gostou do FC? Aquela palminha, família, bora treinar Barulho pra quem gostou das imas do Macario Barulho pra quem gostou das imas do Crazy Oxente, não gostaram de nenhum dos dois O declarado foi essa, meu Bora de novo aqui, barulho pra Macario Crazy Pra confirmar, Macario Crazy Sentei um pouco mais Macario, certo? Pela plateia Macario, jurados em 3, 2, 1 Macario, primeiro round, quem terminou? Quem terminou? Boca Solta o beat, cara Beatizada, beatizada Será? Será que é? Será? Será? É esse vídeo aí, viu? É viu? É viu? É viu? É viu? É viu? Rapaziada Rapaziada Boca Boca Um Tornado Me Boca 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 Tipo Go Alto Eu não sei falando aqui de inbox Você falou até de beatbox Você que tá em escuridão, meu chapa Você não entende que esse é o freestyle Por isso, mano, você aqui sucubiu É que eu andava tipo beatbox Depois que veio o rap e a máscara caiu Máscara não caiu, era as vendas Olha só que você tá com fogo nas ventas Mas você bate de frente Por isso, meu mano, aqui você não aguenta Esse que é o freestyle Por isso, esse que é o assalto Eu venci o primeiro, agora tá claro Quem é que vai descer nesse palco? Tá bom, tá claro, mas se trata de 3 out Ele é bom de resposta Mas é ruim de ataque Mano, você sabe Pra mim você é uma vaca Num corpo vendo nas ventas Mas tá que ele na batalha Você tá entendendo? Aqui eu já vou te matar E mais pra ser aqui Hoje eu vou interpretar Porque pra mim você Nunca aqui vai estar no pano Claro que é boardwalk Olha os monstros rodeando Olha os monstros rodeando Eu só quis ser nossa ileso Eu sou bom de resposta E ruim de ataque Você fez o mesmo Só que tá suave, ó meu mano Você não entende, não é mexedor Você falou que jogou fogo na plateia Só que rima não cê tá mais pra esticô Toma essa chica É porque apaguei o seu Cê tá entendendo? Passa ideia, cê não percebeu Por que parceiro? Na rima você é cabaço Pois é um esticô Você vai sair congelado Eu vou sair congelado Só que você não ramela Não congela minha mente Pois coração é de pedra Tá suave, ó meu mano Você não entende Essa é a Nebraska Já disse o Freud Quem é você? Eu sobrevivi no meio do alarme Você pega? Você o quê? Só que porém eu vou te falar Coisa feita de quatro elementos Parceiro na batalha Eu sou o avatar Olha como parceiro Você tá entendendo? Parceiro na rima É tipo Anabelle Eu sou o tipo de avatar Eles me julgam pela minha Fã de pele Juga pela voz do pele Só que não tem como intercalar Ele falou que é o avatar É porque o seu super poder Sempre é P.H.A. Mas tá suado, meu mano Eu tô aqui é a exploração Eu tô controlando sempre Flowmétrica e também a digição Sempre P.H.A. E também jogar na terra Porque foi dela que eu vi Dela eu vou até ser a ideia Sabes não ter ideia, meu parceiro Esse é o jeito Eu também sou a água E apaguei seu fundo Terceiro 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 Pela plateia Terceiro round, certo? Deixa os girados computarem aí Certinho, certinho Girados em três, dois, um Terceiro round na casa Faz barulho, quem quer ver? Terceiro round Terceiro Fala que você é a água que apagou o meu poma e você deu falha Não consegue, a gente é de barro, já passei sete vezes na fornalha Só que tá suado, ó meu mano, você não entende o aliado Daqui a pouco eu tenho que desenhar pra você que o sete é o número abençoado Sete é o número abençoado e cê tá dentro da fornalha Só que porém, não passei hoje o três e vai passar sua magra Aqui é diferente, cê tá entendendo, na ideia eu já te aniquilo Realmente cê ficou na fornalha, mas não aguenta sozinho, chamou dois amigos Como que eu chamei dois amigos, você não entende, é sem parte faria É que esse calor que eu carrego, eu chamei dois manos pra praia na Bahia Mas tá suado, ó meu mano, você não entende, esse que é o argumento eterno Eu falei de fogo, é que a Bahia cê tá só terminando o inferno Cê puxa a referência e não sabe continuar nela É por isso que você é fraco, na rima você soca uma mela É Sadraque, Mesaque e Abednego, só que porém na rima eu imposta Mano cê sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, você é imprópita Eu quero dar um seu imprópita, você não entende, isso é lógico Eu sou só bem mais dois manos que é de verdade Nós não se curma, nós temos um propósito Esse que é suave, ó meu mano, por isso você não tem segredo Eu e os dois de verdade, não se curma, a gente não treme pro próprio mesmo Também tem nenhum propósito, só que porém pra mim você é cabaço Não é propósito, é faça de faça, então é processo, já tá acostumado Tá entendendo? Mano namorão, olha como você é babaca Você acha mesmo que cê é digno de falar que vai ganhar a batalha? Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Yeah, 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 yeah Só que eu não falei que eu ia ganhar A mensagem ela se perpetua, cê tá preocupado em passar com as vasos Só que depois da fase a batalha continua Esse que é o suizado, ó meu mano, minha rima em brasa A batalha não termina na próxima fase, nem levanto a colher pra casa Na verdade a batalha é todo dia, quando eu levanto da cama E quando eu sento um preso de finalidade, pila eu tenho que ser o negro drama A batalha é todo dia, só que para irmão cê sabe que eu vou te falar Essa batalha, essa é uma batalha que eu gosto de batalhar Ele é o negro drama, só que você não entende o proposto Eu sou negro sobrevivente, porque o drama não compra o sorriso no rosto Esse que é o fim tá animando, por isso que você não entende o atalho Ele não vai comprar suas lástimas, ele vai comprar seu trabalho O drama não compra o sorriso no rosto, só que porém não proceder Realmente o drama não compra, só compra assim como é que é igual você, não é não? Busque pra mim, meu parceiro, cê tá entendendo o que é sem pra mim Falou de drama, eu falei de comédia, hoje cê viveu o terror Palmas, palmas, palmas pra esse celular, a gente merece, seu amigo Caralho, foda, 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 foda Diretão pra votação, viu? Barulho pra quem gostou das imas do Macario Diferentemente Crazy Pra confirmar Macario Crazy Achei um pouco mais Macario, certo? Pela plateia Macario, jurados em 3, 2, 1 Macario para a próxima fase A salva de palmas do Mano Crazy MC Cê